Oi gente, aqui quem fala é a Julia, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, estamos aqui no Among Us E vamos ser aquela pessoa irritante, sabe? Eu acho que vocês já devem ter passado por isso Então vamos lá, eu vou no mapa polos porque assim Então vamos assim E já vamos começar assim Começa CMC Começa 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 Ok Ok Começa Começa Ok Esse barulhinho é bom, né? Meu Deus do céu Aqui, gente, consegui Desculpa os barulhos de fundo, tá? Não sei como funciona isso aqui, mas ok Agora vamos apertar o botão por nada Ok, não deu muito certo Ok, vamos agora tentar ser irritante Ok, vamos já começar a ser irritante A gata também foi gata Ai meu Deus do céu Ninguém viu nada Ok, começou a partida A gata saiu de game por causa de um erro Existem três impostores entre nós Então vamos lá Como eu sou irritante Eu tenho que ficar apertando o botão por nada Peguei o botão Eu sei muito se irritante Porque eu sou irritante Então se irritante Meu Deus, mas por que eu vou apertar o botão? Acontece alguma coisa Ah não Ah não Que co... Seguindo que eu não me serve Com várias pessoas Ok Começa E vamos começar com o começo Com o começo Aqui Ai meu Deus, um lixo Tudo bem Ele sempre vem aqui Existem três impostores entre nós Agora a gente só precisa achar o botão Pra apertar ali A bola da noite Ali Meu Deus, eu tô presa Ai não Não dá pra ser irritante Morrendo Então Vai ficar assim mesmo Oita, ia achar, né Ok, ela me ignorou Que sorte que eu tive Eu entendo Eu entendo Então Começa 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 Ae Simpulantes E tem três impostores Entre nós Meu Deus Que treco rápido Nem sei Porque eu vim Ok Mas meu Deus Tá travando Tão rápido Que é Não consigo nem me controlar Agora eu aperto Agora eu aperto o botão Sou muito irritante Tava com saudade E eu vou mudar Uma emoção Eu tava com saudade Não, eu não deveria ter falado nada Reflexo pras pessoas Eu nem vou voltar Todo mundo tá voltando Todo mundo vai esperar Ai meu Deus Eu sou muito do mal É preto Ok, só vamos esperar Todo mundo voltar Ao menos eu E o Naruto E a safadinha Oxi, voltaram Eu vou ficar apertando Só seis vezes Que eu tenho Ou sete Eu só vou ficar Apertando E aprontando Eu vou ficar Eu não vou fazer Minhas testes Eu vou largar por aí Mentira Eu vou fazer ela Assim porque Eu não sei Eu quero que a gente Beleza Ai, retou Eu sou amarelo Até minha foto Combina comigo, né Olha a foto Tô preso Tô preso É muito É muito Sato Sair daqui Porque Porque demora um monte A gente tem que passar Por um momento De porta Uau Não adianta de nada Ok 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 Tá Tamo no mesmo server Aqui Começa 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 Eu vou matar Todo mundo Tudo bem Mas gente Que treco rápido Não dá pra matar Ninguém assim Desculpa E é triste E depressiva Verdade É triste E depressiva Né Meu Deus Não dá nem pra Meu Deus O preto já morreu Quem Provas Agora eu não tô sendo tão irritante Porque Provas Eu vou dar skip Que aí eu não vou me voltar Eu vou voltar pra Tirar todo mundo Apareceu O sapo Eu não sei se isso é irritante Mas eu tô fazendo isso Porque parece que Todas as pessoas acham irritante Talvez seja irritante Eu tô tentando ser irritante Sendo impostora Então Eu tenho o Gatki instalado No meu celular Se vocês querem algum vídeo Se vocês querem Se vocês querem vídeo de Gatki Comentem aqui Quero ver o Gatki Eu vou voltar pra Porque senão Vai não vai durar muito Vai empatou Não dá pra ser irritante Pode ser uma impostora Meu Deus Eu tenho que esperar muito Não dá pra ser uma impostora Não sabe Uau Entrei Uau Uau A pessoa vai forçar o botão Tenho certeza Não dá pra ser uma impostora 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 Então eu posso ficar aqui Então foi isso pessoal, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações e tchau gente, se vocês querem parte 2 também comentem, tem que comentar tudo pra eu saber de tudo, então tchau gente!